E tu da pista ou desce? E este lado aqui do sábado! Quando eu desce não o que-se! Quando eu desce não o que-se! Quando eu desce não o que-se! E tu da pista ou desce? E tu da pista ou desce? Que bom! Obrigado, pá! Sempre impossível não estar num pezinho de dança! Olha, vejo aqui alguns cartazes para mim! Muito obrigado! São muito simpáticos! Só por isso faço-vos já uma promessa! Hoje da noite vai haver pudim! Mas ainda não é já! Porque se eu canto já, já sei que vocês se vão embora! Depois é uma chatice! Depois os ídolos ficam tristes! Portanto, prometo que canto daqui a pouco! Mas agora, vamos a mais música! São duas mulheres! Foi nós!